Fala galera, Doretejus, e aí como é que vocês estão, tudo certo? Preparados para mais um episódio? Pessoal, hoje nós vamos tratar dos destaques do informativo nº 794 do Superior Tribunal de Justiça, publicado dia 14 de novembro de 2023. Pessoal, de começar, vamos para a nossa formalidade, para a nossa liturgia, de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, deixar as cinco estrelinhas para a gente no Spotify, acessar a descrição do vídeo para ter acesso aos nossos grupos de WhatsApp, para ter acesso às playlists e também, se você quiser ser um apoiador do canal, está lá o Pix para vocês mandarem para a gente. Vamos lá? Direito Constitucional, Direito Processual Civil. O exequente pode optar por ajuizar no Distrito Federal o cumprimento da sentença coletiva contra a União. Processo nº Conflito de Competência nº 199.938 de São Paulo, julgado em 11 de outubro de 2023. Direito Constitucional, Direito Processual Civil. A prerrogativa de Intimação Pessoal conferida à Defensoria Pública se aplica aos núcleos de prática jurídica das faculdades de direito, públicas ou privadas. Processo Segredo de Justiça, julgado em 7 de novembro de 2023. Pessoal, aqui a gente achou por bem deixar o Interteor, quem não quiser, passa para frente. Interteor. A lei assegura o Ministério Público, a Advocacia Pública e a Defensoria Pública a prerrogativa da intimação pessoal. Artigos 180, 183 e 186, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Assim, a intimação dessas entidades deve ocorrer por carga, remessa ou meio eletrônico. Artigo 183, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. A Defensoria Pública, essa importante instituição, enfrenta algumas dificuldades que decorrem, notadamente, do elevado número de demandas para as quais é chamada a atuar, de impasses para contratar os assistidos que, no mais das vezes, não dispõem de telefone, e-mail ou outros meios de fácil comunicação, da precariedade da estrutura material e do número insuficiente de defensores públicos e de profissionais para prestar-lhes assistência. Nesse cenário, o benefício da intimação pessoal se assenta no princípio da isonomia material, artigo 5º caput da Constituição Federal, e constitui mecanismo voltado à concretização do acesso à justiça e do contraditório pelos hipossuficientes. De acordo com a Pesquisa Nacional da Defensoria Pública, das 2.307 comarcas instaladas no território brasileiro, apenas 1.286 comarcas contam com atendimento regular por parte da Defensoria Pública Estadual, dado que representa 49,8% do total e contraria o dispositivo na Emenda Constitucional nº 80, de 2014, que, ao inserir o artigo 98, § 1º, no ADCT, previu que, até o termo do ano de 2022, a União, os Estados e o Distrito Federal deveriam contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais. Feitas essas considerações, verifica-se que a materialização do acesso à justiça ainda depende da atuação de outros personagens, dentre os quais se incluem os escritórios de prática jurídica das Faculdades de Direito. A lei processual estende, expressamente, o benefício do prazo em dobro a tais instituições, bem como as entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. Art. 186, § 3º do Código Processo Civil. A interpretação literal das referidas normas realmente autoriza a conclusão de que apenas a prerrogativa de cômputo em dobro dos prazos seria extensiva aos escritórios de prática jurídica das instituições de ensino superior, mas não prerrogativa da intimação pessoal. Todavia, deve-se interpretar as regras de modo sistemático e à luz de sua finalidade, do que se conclui, respeitosamente, que não há razão jurídica plausível para tratamento antisonômico nesse particular. A prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública também está prevista no art. 5º, § 5º da Lei nº 1060, de 1950. Esse dispositivo prescreve que, nos estados onde a assistência jurídica seja organizada e por eles mantida, o defensor público ou quem exerça cargo equivalente será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as instâncias, contando-lhes em dobro todos os prazos. O Superior Tribunal de Justiça interpretava a expressão cargo equivalente como serviço de assistência judiciária organizado e mantido pelo Estado, afastando, assim, os núcleos escritórios de prática jurídica de entidades privadas de ensino superior, Recurso Especial nº 1.106.213, de São Paulo, 3ª Turma. Ocorre que, ao editar o CPC, o legislador não fez qualquer diferenciação entre escritórios de prática jurídica de entidades de caráter público ou privado, art. 186, § 3º do Código de Processo Civil. Por conseguinte, a interpretação sistemática das normas, art. 5º, § 5º da Lei nº 1060, de 1950, e art. 186, § 3º do CPC, conduz à conclusão de que, tal qual a defensoria pública, os escritórios de prática jurídica das faculdades de direito, públicas ou privadas, devem ser intimados pessoalmente dos atos processuais. Dado que tais departamentos jurídicos prestam assistência judiciária aos hipossuficientes, é absolutamente razoável crer que eles experimentam as mesmas dificuldades de comunicação e de obtenção de informações dos assistidos, as quais são conhecidamente vivenciadas no âmbito da defensoria pública. Nesse contexto, a intimação pessoal constitui uma ferramenta imprescindível para o desempenho das atividades desenvolvidas pelos núcleos de prática jurídica das faculdades de direito. Ressalte-se que, recentemente, a Corte Especial do STJ decidiu pela aplicação da prerrogativa do prazo em dobro não só aos núcleos de prática jurídica das universidades públicas, mas também nas universidades privadas de ensino superior. Tal conclusão fundou-se não apenas na literariedade do artigo 183, parágrafo 3º do CPC de 2015, mas também na semelhança das dificuldades enfrentadas por tais entidades e pela defensoria pública. Recurso Especial nº 1.986.066 do Rio Grande do Sul Por sua vez, a terceira turma no julgamento do RMS nº 64.894 de São Paulo, por unanimidade, decidiu que a prerrogativa conferida à defensoria pública de requerer a intimação pessoal da parte na hipótese do artigo 186, parágrafo 2º do CPC, se estende ao defensor do ativo, ainda que não sejam idênticas. É notória a semelhança entre a questão e a hipótese examinada. Legislação O Código de Processo Civil Artigo 180, 183 e 186, parágrafo 1º e parágrafo 3º Constituição Federal Artigo 5º CAPT ADCT Artigo 98, parágrafo 1º Lei nº 1060 Artigo 5º, parágrafo 5º Direito Administrativo Para fins de concessão de remoção ao servidor público, ainda que provisoriamente, à luz do artigo 36, parágrafo único, inciso 3, alínea B, da Lei nº 8.112, há necessidade de preenchimento do requisito da dependência econômica, não abrangendo eventual dependência física ou afetiva. Processo Recurso Especial nº 2.015.278, da Paraíba, julgado em 7 de novembro de 2023 Direito Civil Direito Processual Civil Havendo inequívoca ciência do devedor acerca do débito alimentar ou objeto de execução, não é ilegal a intimação de instauração de um segundo cumprimento de sentença na pessoa do seu advogado referente ao mesmo título judicial. Processo Processo Segredo de Justiça Julgado em 24 de outubro de 2023 Galera, a gente preferiu também colocar o inteiro teor aqui. Vamos lá? Na origem, tramitavam dois cumprimentos de sentença de prestação alimentícia, envolvendo as mesmas partes, o paciente executado e sua filha, exequente, e ambos sob o rípe do artigo 528 do Código de Processo Civil de 2015, prisão civil. O juízo ACO, então, dividiu a execução do débito alimentar da seguinte forma. No primeiro processo, como houve a prisão civil do executado referente ao primeiro período, o magistrado registrou que o cumprimento de sentença deveria tramitar pelo rito da penhora CPC de 2015, artigo 523. Já no segundo processo, o cumprimento de sentença deveria prosseguir em relação às prestações vencidas no período posterior à prisão civil do executado e não incluído no primeiro processo. Neste, o rito seria do artigo 528 do CPC de 2015, possibilitando a prisão civil do executado. O superior tribunal de justiça entende que a prisão civil somente pode ser decretada após a intimação pessoal do devedor para, em três dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, não suprindo a mera intimação do procurador constituído, em obediência ao que determina o artigo 528 do Código de Processo Civil de 2015. O fundamento para que não seja admitida a intimação do devedor na pessoa do seu advogado, sem poderes específicos para tanto, consiste na necessidade de se ter certeza da efetiva ciência do devedor de alimentos a respeito do cumprimento de sentença instaurado, a fim de lhe organizar o pagamento do débito, provar que o pagou ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo, notadamente em razão da grave consequência ocasionada pelo não cumprimento dessa obrigação, qual seja, a prisão civil. Na hipótese, contudo, o paciente teve ciência inequívoca da execução da dívida alimentar subjacente, tanto que chegou a ser preso no bojo do primeiro cumprimento de sentença instaurado. Assim, o fato de ter sido instaurado o segundo cumprimento de sentença não exige que o paciente seja novamente intimado pessoalmente, pois se trata de mesmo título judicial executado em relação ao primeiro cumprimento da sentença instaurado, mudando-se apenas o período correspondente ao débito executado. Somente se fosse instaurado o novo cumprimento de sentença referente a outro título judicial é que seria necessária a nova intimação pessoal do devedor. CPC Artigos 523 e 528 Direito Civil Se o devedor fiduciante se excusa por diversas vezes de receber as intimações para purgar a mora em seu endereço comercial, Conforme expressamente indicado no contrato de alienação fiduciária do imóvel, induzindo os correios a erro ao indicar possível mudança de domicílio que nunca existiu, não há óbice a sua intimação por edital. Recurso Especial nº 1.733.777 de São Paulo Julgado em 17 de outubro de 2023 Direito Processual Civil A efetivação de liminar concedida em ação de busca e apreensão de bem móvel por juízo onde se localize o bem não atrai a sua competência para eventual impugnação ao conteúdo dessa liminar, que deverá ser postulada perante o juízo da causa que a concedeu. Processo Conflito de competência nº 186.137 do Paraná Julgado em 8 de novembro de 2023 Direito Penal Direito Processual Penal O plantio e aquisição das sementes da cannabis sativa para fins medicinais não configuram conduta criminosa, independentemente da regulamentação da Anvisa. Processo Agravo Regimental no habeas corpus nº 783.717 Julgado em 13 de setembro de 2023 Galera, aqui também a gente achou importante, por isso nós vamos gravar o inteiro teor. Sobre o tema, o entendimento da quinta turma passou a corroborar o da sexta turma desta corte, proferido no Recurso Especial nº 1.972.092 de São Paulo. Então, ambas as turmas passaram a entender que o plantio e a aquisição das sementes da cannabis sativa para fins medicinais não se trata de conduta criminosa, independentemente da regulamentação da Anvisa. Após o precedente paradigma da sexta turma, formou-se a jurisprudência, segundo a qual, uma vez que o uso pleiteado do óleo da cannabis sativa, mediante fábrico artesanal, se dará para fins exclusivamente terapêuticos, com base em receituário e laudo subscrito por profissional médico especializado, chancelado pela Anvisa na oportunidade em que autorizou os pacientes a importarem o medicamento feito à base de cannabidiol. A revelar que reconheceu a necessidade que tem no seu uso, não há dúvidas de que deve ser obstada a iminente repressão criminal sobre a conduta praticada pelos pacientes recorridos. Recurso Especial nº 1.972.092 de São Paulo. Relator, ministro Rogério Schietti Cruz, sexta turma. A quinta turma passou a entender que a ausência de regulamentação administrativa persiste e não tem previsão para a solução breve, uma vez que a Anvisa considera que a competência para regular o cultivo de plantas sujeitas ao controle especial seria do Ministério da Saúde, e este considera que a competência seria da Anvisa. É, e é inevitável, evoluir na análise do tema na seara penal, com o objetivo de superar eventuais óbitos administrativos e civis, privilegiando-se, dessa forma, o acesso à saúde por todos os meios possíveis, ainda que pela concessão de salvo conduto. Então, o referido órgão colegiado entendeu que a matéria diz respeito ao direito fundamental à saúde, constante do artigo 196 da Constituição da República, sendo que o direito penal deve objetivar repressão ao tráfico. No caso, o conjunto probatório em análise aponta que o uso medicinal do óleo extraído da planta canábis sativa encontra-se suficientemente demonstrado pela documentação médica, pois foram anexados laudo médico e receituários médicos, os quais indicam o uso do óleo medicinal. CBD usa rempe 6 mil miligramas full expectrum e óleo CBD THC 10%. Dessa forma, a questão, aqui tratada, não pode ser objeto de sanção penal, porque se trata do exercício de um direito fundamental, constitucionalmente garantido, isto é, o direito à saúde e a atuação proativa da sexta turma do STJ. Justifique-se juridicamente, pois vislumbre-se que o ativismo judicial é um exercício proativo dos órgãos da função judicial do poder público, não apenas de fazer cumprir a lei em seu significado exclusivamente formal, mas é uma atividade perspicaz na interpretação de princípios constitucionais abstratos, tais como a dignidade da pessoa humana, igualdade, liberdade, dentre outros. Direito Penal Flagrado o agente antes do efetivo ingresso no interior do estabelecimento prisional, ainda durante a revista, não há que falar a consumação do crime do artigo 349-A do Código Penal, mas apenas tentativa. Processo agrava no Recurso Especial nº 2.104.638 do Rio de Janeiro, julgado em 7 de novembro de 2023. O Tribunal Estadual entendeu ser incabível o reconhecimento da tentativa em relação ao crime do artigo 349-A do Código Penal, pois o delito foi cometido no interior da unidade prisional, no setor de revista da unidade, razão pela qual o crime estaria consumado. Contudo, a realização de revistas pessoais efetuadas antes do ingresso do estabelecimento prisional não tem o condão de tornar absolutamente ineficaz o meio de escolha para a execução do crime, pois, como é sabido, as revistas não são infalíveis, o que permite a entrada de substâncias entorpecentes, bem como de outros objetos, como celulares, dentro dos presídios. Dessa forma, tendo sido o agente flagrado antes do efetivo ingresso no interior do estabelecimento prisional, ainda durante a revista, não há que falar em consumação do delito, mas apenas tentativa. Legislação. Código Penal. Artigo 349-A. Execução Penal. Não configura combinação de leis a aplicação do requisito objetivo para a progressão de regime previsto na antiga redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Em relação ao crime comum, é a aplicação retroativa do pacote anticrime para reger apenas a progressão de crime hediondo, quando ambos os delitos compõem uma mesma execução penal e foram praticados, em momento anterior, à edição da Lei nº 13.964, de 2019. Processo. Recurso especial nº 2.026.837, de Santa Catarina, julgado em 7 de novembro de 2023. Interteor. A controvérsia consiste em determinar se é possível aplicar a redação anterior do artigo 112 da Lei de Execução Penal para que a progressão de regime atinente ao crime comum se dê com um sexto cumprimento da pena e, ao mesmo tempo, aplicar a tese do tema nº 1084 desta Corte, decorrente do pacote anticrime, para que o requisito objetivo a ser aferido para o crime hediondo seja de 40%. Com efeito, é mais adequado que os cálculos para a progressão de regime sejam feitos de modo independente, quando houver, em uma mesma execução, crimes comuns e hediondos. Isso porque a aplicação de uma só lei, nesse caso, contraria o princípio da não retroatividade da lei penal maléfica, pois o crime comum será regido por norma mais rigorosa, que leva em consideração parâmetros não contemplados na lei anterior, como a reincidência e o cometimento de violência à pessoa ou grave ameaça. Soma-se a isso o argumento ventilado no habeas corpus nº 617.922 de São Paulo, oportunidade em que a quinta turma sinalizava a possibilidade de aderir ao entendimento da sexta turma no sentido de que não há que se falar em devida combinação de leis quando se está diante de duas leis que tratam de temas distintos e que, circunstancialmente, vieram a ser alteradas pela mesma norma infracondicional superveniente. De fato, a mens legis é de que os crimes hediondos recebam tratamento distinto dos comuns, ainda que por questões práticas. O legislador tem optado por reunir os temas em um mesmo dispositivo de lei. Os princípios da individualização da pena e da hisonomia recomendam que os delitos comuns hediondos recebam tratamentos distintos, em sendo o requisito temporal para a progressão de regime de ordem objetiva causa perplexidade à adoção de um critério que permite que coautores sejam tratados de modo diferente no curso da execução penal, a despeito de terem cometido o mesmo fato, apenas em razão de uma eventualidade envolvendo a sucessão de leis no tempo. Por fim, registre-se que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal autorizou a aplicação de leis distintas para reger a progressão de regime de crimes comuns e hediondos, por entender que essa solução é a que melhor se alinha às diretrizes estabelecidas pela Constituição da República. Por essa razão, não incide, no caso, o óbice jurisprudencial que vede a combinação de normas ou de leis, consistente na criação de uma lex tercia. Trata-se de regimes de progressão de pena que receberam do legislador tratamento legal independente, cada qual crimes comuns e crimes hediondos, com o seu conjunto específico de normas de regência. RHC nº 221.271, publicado dia 15 de maio de 2023. Legislação, Leis de Execução Penal, art. 112 e Lei nº 13.964, de 2019. Precedentes qualificados, tema nº 1.084. Direito Tributário. As gorjetas não se incluem na base de cálculo do regime fiscal denominado Simples Nacional. Processos. A grava no Recurso Especial nº 2.381.899, Santa Catarina, julgada em 17 de outubro de 2023. Inteiro teor. Singe-se a controvérsia em saber se as gorjetas ou taxas de serviços cobradas pelos restaurantes, as quais integram a remuneração dos empregados, devem ou não compor a receita bruta da empresa para fins de incidência da alíquota de tributação pelo Simples Nacional. Deveras impede registrar que as gorjetas encontram disciplina legal na Consolidação das Leis de Trabalho, CLT, mais especificamente seu artigo 457, parágrafo 3º. A exegese do diploma normativo permite inferir que a gorjeta, compulsória ou inserida na nota de serviço, tem natureza salarial, compondo a remuneração do empregado, não constituindo renda, lucro ou receita bruta ou faturamento da empresa. Logo, as gorjetas representam apenas ingresso de caixa ou trânsito contábil a ser repassado ao empregado, não implicando em incremento no patrimônio da empresa, razão pela qual deve-se sofrer a aplicação apenas de tributos em contribuições que incidem sobre o salário. Agravo regimental no agravo regimental no desembarque de declaração no recurso especial nº 1.339.476 de Pernambuco. Consequentemente, afigura-se ilegítima exigência de recolhimento de PIS, COFINS e IRPJ e CSLL sobre a referida taxa de serviço. Do mesmo modo e pelas mesmas razões, não há que se falar em inclusão das gorjetas na base de cálculo do regime fiscal denominado Simples Nacional, que incide sobre a receita bruta na forma do artigo 18, parágrafo terceiro, da Lei Complementar nº 123 de 2006. Agravo no recurso especial nº 1.704.335 do Espírito Santo. Legislação CLT, artigo 457, parágrafo terceiro. Lei Complementar nº 123 de 2006, artigo 18, parágrafo terceiro. Direito previdenciário. Está acabando, galera. Não incide a contribuição previdenciária da Lei nº 8.212, de 1991, sobre os valores vertidos a planos de previdência privada complementar de administradores não empregados, mesmo quando não disponibilizados a totalidade de empregados e dirigentes da empresa. Processo. Recurso especial nº 1.182.060, de Santa Catarina. Relador ministro Sérgio Coquina, julgado em 7 de novembro de 2023. Direito previdenciário. Direito empresarial. A distribuição de lucros e resultados destinada aos administradores sem vínculo empregatício, na condição de segurados obrigatórios, contribuintes individuais, constitui verba remuneratória, devendo integrar o salário de contribuição. Processo. Recurso especial nº 1.182.060, de Santa Catarina. Julgado em 7 de novembro de 2023. Galera, chegamos ao final de mais um episódio e esse foi o informativo nº 794 com os nossos destaques. Pessoal, se você curtiu esse like, ou se você curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus melhores amigos, se inscreva no canal, deixe as cinco estrelinhas aí para a gente no Spotify, Acesse a descrição do vídeo para ter acesso aos nossos grupos de WhatsApp, às nossas playlists no YouTube e no Spotify, arquivos no Google Drive e também se você quiser ser apoiador do canal, mande um pix para a gente para aretejus.com para a gente deixar sempre atualizados os nossos episódios, com novidades legislativas e jurisprudenciais. E é isso aí, galera. Bons estudos, um forte abraço e tchau!